Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, é com muito prazer que a gente dá início a mais um seminário de cálculo de acionário no nome da Sociedade Brasileira de Matemática, FBMAC, de Matemática Aplicada, e de toda a equipe do CEF Brasileiro. Agradeço a presença de cada um e também agradeço de antemão a todos que vão assistir a gravação depois. O agradecimento mais especial hoje é para o professor mestre Tom Félixson, por ter aceitado o convite de estar apresentando seu trabalho. O Tom possui bacharelado e licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Campinas, formação didática pedagógica para cursos na modalidade à distância e docência para educação profissional e tecnológica pelas Universidades Virtual do Estado de São Paulo e Instituto Federal do Espírito Santo, é mestre em Matemática Aplicada pela UMICAMP, e atualmente é doutorando em Matemática Aplicada também pela UMICAMP, sob orientação do professor José Van Terler e co-orientação do professor Jaime Vaz. O tema da sua palestra é Existência and Uniqueness of Pollutions for Psy-U-Per-Pseudo-Fractional Equation. Então, vou passar a palavra para o Tom, e desde já agradecemos pela interação no chat com comentários e perguntas, tá bom? Então, boa palestra, Tomi, e muito obrigada. Obrigado, Noemi. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença, eu agradeço o convite também, então é uma honra de aceitar o convite e participar nesse seminário de cálculo fracionário. Então, a minha palestra, o estudo é Existência, o estudo em português, é Existência e o Ocidex de Soluções para uma equação de educação fracionária. Este trabalho, este aparelho, praticamente é uma parte da minha da minha dissertação de ministrado, sob a orientação do professor José Vandelein e do professor Jaime Vaz. Então, vamos começar. Então, antes de entrar no problema, então, vamos falar um pouquinho sobre o operador de invadência do trastato subílpera. Então, vamos fazer uma... Vamos fazer uma lista de historicidade como esse operador foi definido e toda a história sobre esse operador. E depois, vamos ver alguns resultados preliminares para o desenvolvimento do trabalho e também vamos ver algumas oportunidades desse operador de invadência do trastato subílpera. E no final, que é praticamente a apresentação, que é a parte mais importante para hoje, então, praticamente, é uma aplicação desse operador a uma equação diferencial sobre o trastato subílpera. Então, vamos lá. Para praticar a educação, então, é impossível não praticar o trastato diferencial. Então, de cálculo de defesa integral. O cálculo de defesa integral foi introduzido em 1167 MC695 polilingües. Tá? Então, e o cálculo de defesa integral, então, tem muita aplicação em várias áreas da matemática, tal, como medicina, engenharia e muito mais. E em 1696, então, o Lemnis entre... Numa coisa, pode ser entre Lemnis e o hospital, então, perguntou o que aconteceu se a derivada inteira de ordem N, isto é, pode escolher um valor não inteiro. No caso, pode escolher um meio. Geralmente, quando trabalhamos com o cálculo de defesa integral, então, a ordem, a ordem desse N é inteiro, então. O Lemnis perguntou o que acontecia se esse N não fosse inteiro. Então, o Lemnis respondeu que isso levaria a uma adopção no qual um dia serão desenhadas as consequências úteis. Então, não devorava muito tempo para perceber que o livro estava certo. No geral, o que é o cálculo fracionário? O cálculo fracionário é, no geral, é uma generalização do cálculo de defesa integral. Nesse caso, a ordem N é trocada para... a ordem inteira, é trocada por uma ordem não inteira. Inclusive, pode ser o livro complexo. Agora, vamos ver como o cálculo... como a derivada fracionária foi introduzida. Então, em 1867 e 1868, Lestikov e Gunkwa introduziram a derivada fracionária. Nesse caso, era para atacar por problemas comércicos. E, dois anos depois, SONI entre os ADL para fracionários e Glyman-Yovil. Na acumulação do SONI, ADL para fracionários e Glyman-Yovil é a integral... A ADL para fracionários e Glyman-Yovil é a integral de ordem não inteira de uma ADL para de ordem inteira. Então, a definição da derivada de fracionários e Glyman-Yovil é a integral... É a derivada de ordem não inteira de uma... de uma... de uma derivada de ordem inteira. O que acontece? Então, uma vez integrada com uma fracionária, então, vai ser diferente de zero. Então, um dos problemas é... Uma das coisas muito comum, quando derivamos com uma fracionária constante, então, geralmente dá zero. Então, na definição de Glyman-Yovil, então, com essa definição, a integral, a derivada fracionária de Glyman-Yovil, então, de uma constante vai ser diferente de zero. Então, alguns anos depois, o italiano Michel Caputo é baseado na definição de Glyman-Yovil para dar definição, a definição da derivada de Caputo. Nessa definição, a definição da derivada de Caputo é a integral fracionária de uma derivada de ordem inteira. Então, nessa definição de Caputo, por exemplo, quando derivamos com uma constante, porque a derivada de constantidade é zero, então, a integral, assim, vai para o Solenton, nesse caso, vai ser zero. E vamos muito rápido, então, em 2014, Teneron e Rostegera, então, ele baseou no meio de Walsh para definir, para dar uma generalização de poder da definição de derivada de Caputo. Então, porque, antigamente, tinha muitas definições, definição de derivada de Caputo. Então, baseando nesta aqui, baseando na definição de Walsh, que eu não anotei aqui, o Teneron e Rostegera, então, ele baseou nessas definições para dar um critério. Um critério é um 5% de propriedade. No critério de Rostegera, nesse critério, a única diferença é a troca de analisidade pelas regas de Lemnis, que vamos ver mais para o Capitino. E, em 2018, baseando em muitas definições de derivada de Capitino, então, o Sula e de Oliveira introduziam a derivada da Capitino, que é de ordem não avaliável. E, em 2019, entre o Sula e de Oliveira, também, introduziam a regra de Lemnis de Lemnis do tipo 1 e 2. Então, essas regas se baseam na história de uma função sim e não se demitem de beta, tendem a 1 beta, que é 0. E, agora, vamos ver o que é o Sula e Análise, porque vamos usar muito pouca de Sula e Análise para estudar para explorar alguma intenção. A Sula e Análise, então, é de uma generalização da análise clássica. Nós verá isso. E, daqui a pouco, vamos ver algumas possibilidades universitárias da Sula e Análise que vamos usar para estudar o problema dessa equação sobre o Cláudio de Oliveira. E, em 2020, então, baseando nas definições existentes, é uma maneira para motivar pelo fato de dar uma outra definição mais geralizada das educações existentes. o Sula, o Sula e Análise foi de Oliveira e introduziram o operador dele para a Sula e Análise que é definida dessa equação que é definida da mesma maneira. E, agora, vamos ver alguns questões interessantes para o desenvolvimento do trabalho. São bem só os preliminares, que vamos só apresentar alguns resultados e definições e não vamos provar esses resultados, porque esses resultados já são provados em algumas diferenças do Babacani e também na minha dissertação tem alguns resultados que já são provados. Seja a B, então, não consideramos a reta real, a ordem, definimos a ordem de a B ser indicada agora. Esse aqui que é o menor, 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 igual, que é praticamente não é o menor, igual, o só. Então, é só uma anotação que é a B e o maior também se encontra não é a оздerei, é o menor, que é o menor, que é o menor, que é o menor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto